Eu quero convidar você para um momento de silêncio, para um momento de atenção. Um momento de conexão profunda com o seu eu superior, com a sua parte sábia. E para isso você vai simplesmente desacelerar e inspirar lenta e profundamente. Enquanto você inspira lentamente e expira lentamente, você diz para você mesmo, eu já nasci perfeito, eu já nasci perfeita. Eu sou capaz de me conectar à imensa inteligência e sabedoria que rege o meu ser. Eu sou filho de uma inteligência grandiosa e sou dotado das tecnologias mais avançadas que me fazem uma pessoa poderosa, uma pessoa saudável, uma pessoa forte, uma pessoa tranquila, equilibrada e capaz de tomar as melhores decisões da minha vida. Eu me sinto cada dia mais preparado, mais forte, mais empoderado para assumir a responsabilidade integral pela minha vida. Eu aprendo alegremente com os desafios e sei que tudo que chega até mim tem uma utilidade e me impulsiona para ser uma pessoa mais feliz, mais poderosa, mais sábia, mais equilibrada e mais saudável. Eu ouço com atenção os recados do meu corpo porque sei que ele é dotado de uma inteligência incomensurável e eu me conecto agora a essa inteligência, a essa sabedoria para encontrar as respostas mais profundas dentro de mim que me levam às melhores soluções. Eu me sinto presente, eu estou presente, eu vivo com leveza e alegria de maneira empoderada e eu tenho o universo inteiro como o meu amigo fiel que sei que posso sempre contar no meu caminho evolutivo. Eu agradeço a vida, eu aceito a vida e me coloco a serviço da vida fazendo o meu melhor, curando a mim mesmo e contribuindo para a cura maior do nosso querido planeta através da minha própria transformação. Eu mereço ser feliz, sou uma pessoa incrível, maravilhosa. Música Música Legenda Adriana Zanotto